Se um dia alguém perguntar por um menino Me diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Oh, beijinhas precios Peço que regresses Que me voltes aqui Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Eu sei que não se ama sozinho Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser sofrer Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelo amor Aplausos 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 Aplausos